Salve! Salve, baseado! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, manos, estamos aqui no Insanezada pra tentar fazer a boa. Lembrando, se você gostar desse vídeo e gostar do Insane, o link do Insane vai estar aí na descrição. Você clica aqui pra recarregar o seu saldo e utiliza o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O. Ele vai te dar 100% de bônus no seu primeiro depósito. Ah, Saulinho, eu já usei o cupom de 100%, tem algum outro cupom? Então, claro, todos os seus depósitos você ganha 30% de bônus usando o cupom SAULO30 aqui em cima. Tem como depositar por Pix, Skin, PicPay e tudo mais. Mas é o seguinte... Ah, dei mole. Eu ia tentar buscar aqui o verde, mano. Ah, eu vou tentar buscar o verde mesmo de novo. Vai que vem de novo. Vou pegar várias skins aqui pra gente fazer nossas pezinhas. Vamos lá, ó. Arminha e verde. Paga! Fala! 50 dólares virou 700 chama. Uma Glock. Chama Doppler virou uma Nômade Crimson Web Minimal Air. Só fora. De novo? Paga! Estamos cheatados. Agora um adesivo da Imperial virou uma Carambitlore, irmão. É bolso. Dei o Ifidral na Carambitlore, que é um puta de um sorteio foda pra vocês de sorteio diário. Tem como sacar aqui do Insane Saldo também, viu? Deixa eu trocar essa Nômade aqui também. Pra algum outro item legal de sorteio diário, tá ligado? Butterfly Scorched. Puta item foda também. Pronto, então pegamos uma Butterfly e uma Carambitlore pra sortear pra vocês. Só aqui dá mais ou menos 1.400 dólares. A gente começou com 1.500. A gente tá com 700 mais 500. 1.200 dólares. 1.100 de puro lucro. No momento. Tentar buscar mais um verdinho ou alguma arminha, velho. Lembrando que aqui no Insane tudo tem um Proverbly Fair top feito pelo Randall.org. Aqui não é uma coincidência ter vindo o verde. É porque o Randall.org sorteou o número 1 para aqui, para aqui, para aqui, para aqui, para aqui. Ah! Se vocês forem ver, todos eles são o número 1. Ó. 1. 1. 1. Por quê? Porque o 1 é o verde. Ah, e Saulo, e a arminha vermelha é o quê? É o 2. Ah, Saulo, e a arminha preta é o quê? É o 15. E, Saulo, e o vermelho é o quê? O vermelho são todos os números pares. E o preto, Saulo, todos os números ímpares. De 1 a 15. 1 é o verde. 2 é vermelho. E a arminha vermelha. 3 é preto. Assim por diante, até chegar no 15. O 15 é preto e a arminha preta. Mas eu acho que chegou já as duas facas. Não, chegou só a Butterfly. A Butterfly, que veio testada em campo e vale a bagatela de 5 mil reais. Mano, tentar buscar mais coisas. Mano, o Mines é legal. Eu gosto de jogar dessa forma. Duas bombetas e faz o S. Ah! Vamos devagar. Calma, a gente ainda tá no lucro. A gente ainda tá no lucro. Legal. Legal. Ai, que pecado. Mano, é só aqui e aqui. Aqui? Não! Tá, a gente tá no elas por elas com um profit de 100 dólares por enquanto. Porra. Vai se... Eu podia ter saído, velho. Eu podia ter... Dado o cash out. Foi! Uh! Tá! Eu quero mais, eu quero mais. Esse item aqui que tá bugado aqui é item de cashback. A cada aposta que você faz e você perde, você ganha 0,5% de cashback. Mas aí você vai falar, porra, Salo, que meme. Só que, tipo, se você aposta 50 dólares uma rodada aqui na roletinha, por exemplo, perde e aposta 50 dólares na seguinte e ganha, aqueles 0,5% do cashback da rodada perdida, ele não anula. Ele continua somando. Não necessariamente você vai perder pra ganhar cashback. Pode ser que você recupere na aposta seguinte e tal. O que é essa porra aqui? Vai ser 100 dólares. 100 virou 70. Aí pega esse 70, joga aqui no mines. No take. E vou meter o pé com o profit, irmão. Vamos sair aqui com uma... Baioneta Doppler, irmão. Essa carambite bugou, a gente vai dar um try again aqui nela pra ela vir. Então a gente pegou uma carambite lore, uma baioneta Doppler. Ela não tá tendo mais? Tranquilo, vamos vender ela e vamos pegar outra coisa então. Uma flip gama Doppler tem muito seu valor também. Vamos de flip gama Doppler. Acabou de chegar aqui a baioneta Doppler. Tá na mão. Nossa, só deve ter vindo linda, velho. Ó, aqui 5 mil reais. Aqui 4.600 reais. Vamos esperar chegar essa flip gama Doppler também pra gente ver quanto que vale ela. Mas, irmão, aqui é fato que ganhamos mais de 13 mil reais com 1.500 dólar que nós tínhamos. Mano, ainda tem 30 dólares de saldo. Mano, vou pegar essa faca de 115 dólar aqui também, viu? É bolso, é bolso, é bolso, é bolso, é bolso. O Ifidral. Tá lá, irmão. 4 facas. Um profit muito bom. Eu acho que essa baioneta, pelo ícone, é uma phase 4. Phase 3. Phase 3. O ícone deu aquela enganada. Iremos sortear essa faca pra vocês no dia 1 do 9. Essa butterfly aqui terá sorteada no dia 2. E acabou de chegar alguma proposta. Chegou duas propostas de troca. Deve estar linda também. Eu vou mostrá-las lá dentro do jogo daqui a pouquinho. Flip gama Doppler. 5.400 reais. Phase 4. Velho, sabe o que eu vou fazer? Essa falcão. Vou presentear vocês desse vídeo. Quer ganhar essa falcão de 828 reais? Deixa o like nesse vídeo. Comenta o que você achou do vídeo. E seja inscrito do canal. E você já vai estar concorrendo a essa falcão que eu irei sortear ela no dia 5 de agosto em live. Olha, agora estamos zerado aqui no Insanizada. Com quantos mil reais em itens na conta? 5.000. 4.600. 5.400. 800. 15.800 reais. Praticamente 16.000 reais, irmão. 2.800 dólares. A gente começou com 1.500 dólares no Insane. Ou seja, quase 2x. Tá lindo. Lembrando, meus lindos. Cupom Saulo, S-A-U-L-L-O. Te dá 100% de bônus no primeiro depósito. E o cupom Saulo30 te dá 30% de bônus em todos os depósitos. Inclusive, ó. Lá baixinho, porque não tem como usar no primeiro depósito tanto o cupom Saulo30 quanto o cupom Saulo. Então você entra no site com 130% de bônus no primeiro depósito. Chama. 4 novos itens do inventário. Essa Falcon aqui que vai só pra quem comentar, deixar o like e for inscrito no canal. Se você não for, você não tem nem a chance de ganhar. Olha essa... Nossa. Nossa. Olha essa flip. Irmão. Olha essa flip Gamadop. Tá muito absurdo de linda. Deixa eu ver a baioneta agora. Olha. Olha a baioneta, my friend. Mano, aqui a gente só sorteia coisa insana pra vocês. Na moral mesmo. Olha a Butterfly. Float 022. Olha aí, velho. Insanizado, link tá aí na descrição pra vocês, meus lindos. E eu quero também traduzir o nome que tá aqui nessa faca. A brisa fresca nessa primavera e outono mundanos é como dizer boa noite pra você. Vai lá. Chinês poeteiro, né? Então, meus lindos, a forra foi feita, insanizada. Link na descrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho